Cabeça pra cima Voltamos com Cabeça pra Cima, hoje falando sobre mais um pecado capital da série dos sete pecados capitais como o pastor Renato lembrou, uma lista criada pela igreja católica que a gente está aqui discutindo porque o que a gente quer discutir é o ser humano, é discutir como é que o ser humano se comporta em relação a esses pecados nominados nessa lista, hoje é a preguiça e aqui não tem ninguém preguiçoso, preguiçou só o papão ontem, ficou com preguiça de ganhar da gente é porque o André Samuel entrou aqui no estúdio, então eu estou relembrando a ele que ontem deu tchau Mas olha, isso não é verdade não, nós temos preguiça Pastor Renato antes do intervalo perguntou, fez uma pergunta, o que que deixa a gente preguiçoso? É a sociedade, é o ser humano, o que que é que faz com que a gente tenha uma preguiça? Porque essa preguiça que a gente conhece, essa preguiça de ficar deitado vamos falar da preguiça que é, que eu acho que afasta o ser humano de Deus afasta o ser humano desse planejamento Da intimidade com Deus Da intimidade com Deus, o que que é intimidade com Deus? Eu tenho aqui duas pessoas que podem falar Dois pastores Dois pastores, que podem falar melhor do que eu, mas é assim, dentro do meu entendimento, o que que é uma intimidade? É você conhecer O conhecimento leva a uma intimidade Então você conhecer a Deus, você tem que conhecê-lo, você tem que se disponibilizar a conhecer Não só uma leitura, mas a interpretação e a ação a respeito daquele conhecimento A ação a partir do que você passa a conhecer Isso é uma atitude de conhecimento de intimidade Então a partir do momento que você passa a conhecer verdades ou conhecer, ter um conhecimento a respeito daquilo você precisa mudar a sua atitude mental E a atitude mental primeiramente depois sim a atitude a ação que a gente consegue visualizar Mas antes disso, anterior nós temos atitudes que nós não estamos visualizando Por exemplo, eu estou falando aqui e as pessoas estão me vendo na televisão e vocês estão me ouvindo aqui Com certeza esquemas mentais estão acontecendo Aqui dentro da cabeça falando Buscando memórias, buscando todo o seu conhecimento Buscando entender o que você está dizendo Exato, puxando as suas memórias e a respeito daquilo ali você vai concordar, discordar você vai transmutar as suas memórias e realizar outro tipo de memória As suas memórias são moldáveis o tempo todo Então, o que acontece com o preguiçoso? A preguiça mental Ela faz com que você não consiga mais moldar as suas memórias Você prefere ficar com esquemas que já estão prontos Então, uma verdade absoluta que você cria para você você internaliza aquilo ali e você não quer mais mudar A partir de que idade isso começa a acontecer, Ana? A partir de muito da primeira infância Muito criança E o que leva uma pessoa a partir da primeira infância a estabelecer esse status quo mental de estabilidade? Isso aqui eu já resolvi já assimilei isso aqui que é bom não quero mais além O que é? Isso são bloqueadores mentais Então, assim, dentro de todo conhecimento cognitivo quer dizer, de inteligência mais algumas coisas a gente aprende que há bloqueadores mentais bloqueadores que fazem com que você não construa esquemas mentais diferentes Internos Não, claro Mentais internos Mas eu digo o seguinte Eu vou chegar Se você nasce com esse bloqueador Isso pode acontecer Isso pode acontecer Mas não vamos falar de patologia Vamos falar de gente normal Quer dizer, gente É, de perto ninguém é normal É, pois é Não queria chegar nesse ponto Mas Pessoas sem diagnóstico clínico Sem diagnóstico clínico Como eu fico bloqueada mentalmente Para construir novos esquemas Número um Verdades absolutas Nógmas Eu internalizo aquilo ali como verdade absoluta E o pior deles Para a criança Não fazer a criança pensar por ela mesma Eu entrego a resposta Professor chega na sala de aula Ao invés dele perguntar E esperar que a turma Venha com respostas possíveis Ou perguntas Ou perguntas Ele traz uma resposta absoluta Essa verdade absoluta Tem que ser a resposta certa Então A busca da resposta certa É o maior bloqueador mental que pode existir Então Quando você Chega para uma turma Ou chega para o seu filho E diz A única forma de fazer É esta aqui Você bloqueou ele De todas as oportunidades Que ele poderia ter E isso é um bloqueador mental Isso faz com que o indivíduo Ao longo do tempo Fique preguiçoso Por quê? Eu espero que O meu pai me dê a resposta O meu professor me dê a resposta O meu pastor me dê a resposta O meu médico me dê a resposta Eu não vou buscar essa resposta E aí O meu cérebro fica Com embotamento cerebral E são esses bloqueadores mentais Que vão desenvolver Os déficits de transtorno? Sim Déficits de transtorno Essas patologias Fora as outras patologias possíveis? As patologias A gente pode colocar ali Em dois patamares Patologias que são Adquiridas E patologias que já Vêm nesse indivíduo Esse indivíduo já vem Com algum transtorno Mental Genético E que Isso daí A gente É diferente Do que a gente está falando aqui Nós estamos falando É interessante Falar de absolutos Nós vivemos Numa época Em que os absolutos São retirados Mas A teologia E a visão cristã Do mundo Define alguns absolutos Agora Nós podemos ter absolutos Certos E absolutos Errados Um dos absolutos Da vida cristã É que eu sou discípulo Até o momento Em que eu morro Então eu tenho que Sempre estar Pensando Na minha vivência E no que Deus Está me ensinando A hora que eu não tiver Mais nada Para aprender De Deus Aí então Eu criei Teia de aranha E fiquei preguiçoso Mental Essa é a realidade O que você falou É muito interessante As pessoas Nós hoje Estamos numa época De consumo Então as pessoas Querem ir por exemplo A igreja E querem consumir Consumir Aquilo O pastor falou É aquilo Essa é a verdade Absoluta Eu acho que nós Como líderes Temos que ensinar As nossas igrejas Da mesma maneira Como o Paulo Que chegava Em Bereia E ele chegou lá E não era Não era o Paulinho Era o Paulo Ele chegou lá E o pessoal Dizia Vem cá O que você está falando Deixa eu checar aqui Para ver o que você está falando É isso mesmo E nós temos igrejas Que as pessoas Nem Bíblia levam E que Querem receber Ouvem Querem receber Aquela Aquela mensagem Enlatada Empacotada Enlatada Isto é uma preguiça mental Claro Isso afasta O indivíduo Da sabedoria Verdadeira Porque ele não Ele não está Criando para si Essa sabedoria Ele está comprando Qualquer sabedoria E pode ser que ele Compre uma sabedoria Que não seja verdadeira Porque a reflexão Não faz parte Desse processo mental O processo mental É preciso de uma reflexão De realmente Uma aplicação Da realidade Nós aprendemos Durante muito tempo Usando a grande comissão Que a nossa tradução Era uma tradução Complicada Dizia Ensinando-os A guardar Ensinando-os A guardar Da ideia De que eu tenho Que ensinar as pessoas A saber Uma série De nógmas E doutrinas E doutrinas E na realidade Guardar conhecimento A tradução Mais correta Digamos assim Do grego É ensine-os A obedecer Ensinar Obedecer É algo Completamente Diferente De ensinar A memorizar A saber Uma série De dogmas O discipulado Cristão É o discipulado De aprendizado Vem comigo Eu vou te mostrar Como é que eu faço E você vai fazer assim Então você vai Jesus andou Com os discípulos Inclusive gente Provavelmente Mais velha Pedro devia ser Bem mais velho E ele reagia Algumas coisas Que Jesus Dizia Mas ele fazia Um aprendizado De eles começarem A fazer coisas Diferentes Jesus nunca levou Nenhum preguiçoso Nenhum deles eram Até porque ele pegou Agora vocês vão E façam exatamente O que eu tenho feito E vão curar a gente E vão expulsar demônios E vão pregar o evangelho Vão e façam Tem algum primeiro pecado De preguiça Na bíblia Que vem na tua cabeça Agora Renato Interessante Na verdade A palavra preguiça A palavra preguiça Vem do hebraico A origem da palavra preguiça É do hebraico Qual é a origem É hebraica Se eu não me engano É atse Eu acho que é essa palavra Eu sei que a palavra preguiça Ela se inicia no hebraico E o Gênesis Que é o livro primérico Da bíblia Inicia com Deus trabalhando E todos Todos os personagens bíblicos Todos os personagens bíblicos Os grandes personagens bíblicos Todos eles Quando foram chamados Para uma missão Estavam em trabalho Moisés pastoreava O Gideão Malhava trigo no lagar Davi estava lá no campo Davi no campo Todos eles estavam trabalhando Nenhum deles estava ocioso Ninguém estava de bobeira Que isso Isso é uma cultura judaica Isso é uma cultura judaica O judeu Ele valorizava Tanto o trabalho Que chegou por exemplo A ser Tema de chacota Quando William Shakespeare escreveu O Mercador de Veneza Que é uma crítica A questão da época E os judeus Então falava muito Sobre esse judeu Perseguido Não podia entrar em Veneza Mas era o cara que trabalhava Enquanto os venezianos Só buscavam A luxúria O divertimento O divertimento O prazer Eles é que eram os donos Eles eram os banqueiros Eles são até hoje Eles são até hoje Trabalhando E o pastor falou uma coisa Que eu achei interessante Jesus disse O meu pai trabalha agora E ele fala E eu também E eu também Jesus completa essa frase E eu também Você perguntou Sabe um personagem Que num determinado momento Da vida dele Virou preguiçoso Davi E é quando ele perca E aí Quando todo mundo vai pra guerra E ele tinha que ir Porque ele era o rei Claro Ele fica no palácio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na verdade O interesse surgiu depois Na ociosidade É que ele viu toda Não, aliás Tem um ditado popular Que diz Cabeça vazia Oficina do diabo Eu escutei essa vida inteira Ficou no ócio Começa a pensar bobagem Pastor Renato Eu tenho que ir ao break Eu já estourei mais um minuto E tem Só pra gente ir ao break Eu lembrei de uma As pessoas às vezes perguntam O que que Jesus fez Entre os 12 anos Que é a passagem Que ele está lá Conversando, né Com os doutores Da lei e tal E os 30 Que é quando ele começa O ministério dele E o que a gente diz É assim Bom, o que que ele fez Ele foi carteiro Trabalhou Estudou Trabalhou Fez minha cadeira Se preparou Se preparou, né Pra poder Ser O cara maravilhoso Que ele foi Bom, a gente vai pro break Volta já Já Tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau